E aí, grande Alan, a acrobática fosse o 2, véi? Sério? Aí eu te pergunto, Mike, opa, você é suscetível a paranoia? Sente que os pais vão se esmagar? Olha, véi, de vez em quando, assim, né, véi? A gente pensa assim, paranoia, né, véi? Você costuma sentir que está com o Google lá? De novo, pô, tem, véi, de novo, agora eu vou variar, hein, vou com o Gauntlet, mentira. Qual será que tem mais tração? Escolha que tem mais tração, Alan, é o Gauntlet, né? Não, mas eu não... comigo não tem essa, não, véi, véi. Como você não tem essa? Eu vou de Peacewasser Dominator. Modo livre? O que é isso aqui, modo livre? Ah, sou eu e é minha roupa, né, gente? Boa. Pô, véi, as cores que eu quero, a galera pega tudo, mano, sai de fora, né? Só vamos, né, Alan? Só vamos, véi. Mais uma corridinha insana aqui, ó. Olha, vamos ir melhor nessa, véi. Com certeza, véi, postei 2.500, véi. Vamos lá pras cabeças hoje, hein, véi? Vamos lá pras cabeças, hein? Tem que ser, né, véi? Essa corrida aqui eu nunca fiz a Force 2, eu só fiz a Force 1, gente, que é de moto. Isso aqui é de carro. Eita, nóis. Eita, nóis. Ó o bicho vindo, mano. Uxi. Nossa, eu vou logarar em primeiro, hein, véi? Sério? Nossa, eu tô lá no fundão, né, que eu sou o antepenúltimo. Boa. Peguei o burst, peguei. Nossa, os caras já estão todos se rodando, véi. Vem, ó, vem, véi. Que isso, véi? Ah, tem uns caras que ficam só entrando na frente, véi. Que viagem é essa, mano? Tem mesmo, véi. Fala com isso, Manolo. Abre a tangente pra... Ah, rodei, véi. Abre a tangente pra fazer aquilo. O que que é essas coisas aqui, véi? What the fuck? What the fuck, véi? Rodei tudo aqui, né? O que que é essas paradas, véi? Tem que bater? Eu não batia, não. Tem que bater, Mike. Claro que tem, véi. Ah, tem, né? O cara vacilo, né, véi? É tipo Mario Kart, né, véi? Uou. Boa, só vamo. Ó o túnelzão, galera. Força, cara. Força. Força. Ai. Nossa, esse Gauntlet. Uma porcaria, véi. Caraca, devia ter... Ah, mano. Eu tô com o Gauntlet. Eu tô com o Gauntlet. Não é o Gauntlet. Vem, ó. Eu tô o Vapt Dominator. Uma porcaria, véi. Putz, véi. Só vem. Eita, o túnel. Caraca. Nossa, tem muito caminho, véi. Uou. Vem, ó. Vem. Nossa, véi. Nossa. Tá difícil manter o carro na pista, véi. Os caras tão encostam e tá rodando. Caraca, que doideira, véi. Nossa, eu passei em cima do cano, véi. Eu também passei em cima do cano, véi. Ô, Mike, esse túnel aqui é o túnel da pixelização, né? Eu tô ligado. Esse é algo assim, né? Pixeliza tudo, gente. É, é. Tinha que ser renderizado em 20 GB de vídeo daí. 20 GB de vídeo, né, gente? Oxi, que loucura. Só vem, mano. Olha, eu quero você aqui nas posições aqui. Top, véi, tá ligado? Tô tentando, véi. Tô brigando com o Gaunt set aqui. Briga, véi. Briga, briga. Briga mesmo, véi. Sou sujão mesmo, véi. Sou sujão? Ih, me rodou. Sai fora, mano. Uou. Ih, Mike, vou tomar NC. Não, não toma NC, ó. Não toma. Eu me dei mal na briga, véi. Me dei mal. Muito mal na briga. Você deu mal, véi? Na fight, véi? Sério? Eu podia ter colocado mais voltas, véi. Eu achei que ia ser uma corrida mais demorada. São três voltas só. Boa. São três, véi. Nossa, que maldade é essa, véi? What the fuck, galera? Esses caras são doentes, mano. Nossa. Isso, véi. O cara é meio bobo, gente. Bora, bora, Gabriel Place. Vou pegar seu vácuo. Força, carro. Aqui é tipo Mario Kart, né, véi? Mario Kart, né, véi? Só falta a casca de banana, né, véi? A nasca de bacana, véi? Sério? Olha a pixelização, hein, gente? Caraca, véi. Boa. Sai desse, seu mala. Tá tretando com os caras aí, ó? É, tá do Murilo, véi. Sai daqui, meu Mula. Na verdade, eu dei muita sorte de largar em primeiro, né, véi? É. Eita, porra. O cara tá chegando aqui, véi? Como assim? Se é tudo carro de bolha, tá chegando rapidão demais. Tá meio agitado, né, véi? Ai, caraca. Nossa, não cai, não cai. Se esse carro ele vira, gente, já era. Ele é muito instável, mano. Ele vira e é instável, né, véi? É instável, né? Eles são carros, assim, insanos, né, ó? Dá pra entender, né? São, são, são. Boa. Eu tenho último, véi? Não, não tenho último, não, véi. Não, não me fala isso, ó. Não, não. Jamais, né, véi? Jamais. Não! Ah, eu não fiz isso, véi. Rodei bonito ali, mano. Ó, o cara bateu o recorde, véi. O cara bateu o recorde. Ah, não, velho. Ah, pô, cara, pra que você faz isso, mano? Você tá com problema, mano. Ele se joga pra mim rodar, véi. Tá com problema, mano? Sai, mano. Bora, gente. Ainda tô segurando minha posição aqui, ó. Ih, uma luz parada, né, véi? Segura, segura, véi. Ainda tem esperança, Mike. Ainda tem esperança. A esperança é a última que morre, Alan. Lembra disso, véi. Com certeza, véi. Com certeza. Vamos lá, gente. Força. Uou! Vamos lá, pra não fazer feia aqui, galera. Vamos lá, tô em décimo já. Não, Alan, você não vai fazer feia porque você é o bichão, véi. Beleza, mano. Força. Ai, 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 ai. Puta, essa curva aqui é demais, galera. Caraca. É demais, né, véi? É demais. Ela é muito forte. Força, cara. Vai, 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 vai. Tá ligado. É muito forte, véi. Isso. Ai, vai, carrinho. Que isso, véi? Nossa, o carro aqui faz altas piruletas, né, gente? Piruletas insanas, véi? Pirulas, né? Pirulas. Uou! Vamos passar pelo Fosso 2, gente. Fim de prova, véi. Caraca, véi. Fim de corrida acrobática, véi. Oxi. Vai que meia hora eu chego aí, véi. Relaxe. Não, véi. Eu quero ver a tua câmera aqui agora. Caraca. Líder de ponta a ponta, véi. Isso aqui é o final de semana perfeito. Final de semana? Por que que eu falei final de semana, véi? É, por que que tu falou final de semana? Também não entendi. Ai, meu Deus. Ó, NC, galera. Ó, NC, galera. Não, véi. Não toma NC, ó. Não toma NC. Vem. Vem, véi. Vem, véi. Não roda, véi. Não roda, não roda. Caraca. Nossa senhora. Boa. Ó, véi. Só fala uma coisa. Ô, Murilo. Beijinho no ombro, mano. Ganhei de você, maluco. Você ficou tratando com ele a corrida inteira, véi? A corrida inteira na corrida, véi. Nossa, véi. Que isso? Eu me sinto um campeão por conta disso, galera. Não, mas com certeza, né, véi? O verdadeiro campeão está dentro dos nossos corações, né? Nossa, que isso. Mike, o BR Gamer 2016, hein? Falou pra vocês. Valeu, é um grande corrida, hein? Eu que agradeço, hein, Mike. Você me deu um apoio, né? Falou, gente. Falou. Tchau. Tchau.